A produção agrícola do país alcançou 154 bilhões de reais em 2010. Os dados do IBGE foram divulgados hoje e fazem parte do relatório Produção Agrícola Municipal. Cana-de-açúcar, café, laranja e algodão foram destaque da produção agrícola municipal, índice que registrou 154 bilhões de reais em produção no ano passado, um crescimento de quase 9% quando comparado a 2009. Entre os 64 produtos pesquisados pelo IBGE, também se destacam a soja e o milho. Mesmo com o aumento da produção, a área plantada permaneceu praticamente a mesma, 65 milhões de hectares. Ou seja, a qualidade da colheita foi maior, resultado de condições climáticas favoráveis e do investimento em tecnologia. É resultado disso, os investimentos em pesquisa que nós temos tido ao longo dos últimos 20, 30 anos, nós temos aumentado bastante os investimentos em pesquisa e também a introdução de tecnologia, novas máquinas, novos equipamentos mais eficientes e também o fator humano. Outro ponto levantado pela pesquisa diz respeito à produção de frutas, que também foi destaque em 2010. O Brasil tem uma quantidade enorme de frutas, uma grande diversificação em frutas, tipos diferentes. Isso é um privilégio, né? O país tem uma grande variedade de frutas. O valor estimado pelo IBGE em 2010 foi de 20 bilhões de reais, que é um valor bastante expressivo quando a gente compara com lavouras, por exemplo. E o IBGE divulgou hoje também os resultados da produção da pecuária municipal referente ao ano de 2010. No ano passado, a quantidade de bovinos chegou a 209 milhões de cabeças, um aumento de 2,1% em relação a 2009, com maiores concentrações no centro-oeste, norte e sudeste. A produção de leite chegou a quase 31 bilhões de litros, um acréscimo de 5,5% sobre o ano anterior.